Aleluia, Jesus é bom em Deus, Ele é fiel Aleluia, glória a Deus Aleluia, todo o poder é dEle Aleluia, toda a glória é pra Ele Aleluia, você só está aqui por causa dEle Aleluia, glória a Jesus Eu sei que tenho Um tempo para sofrer Mas sei também Que eu vou vencer Jesus assim falou Eu venci E vós vencerei Sigo cantando Vou continuar Cristo é meu ao Vou no céu chegar Muitas lágrimas Eu chorei E sei que vou chorar Mas Minhas lágrimas Meu Jesus Vai enxugar Em breve Muitas lágrimas Eu chorei Eu chorei E sei que vou chorar Mas Minhas lágrimas Mas Meu Jesus Vai enxugar Glória Glória a Jesus Que o céu Que o céu nos levará Em breve As frutas As frutas Chegaremos 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 Obrigado.